Esses atores de Sai de Baixo já morreram e você certamente não sabia. Luiz Gustavo interpretou o Eterno Seu Vavá, dono do apartamento do Largo do Arochi. Ele morreu em setembro de 2021, aos 87 anos, em decorrência de um câncer no intestino que lotava desde 2018. Cláudia de Mendes teve uma curta, mas marcante passagem pela atração, na pele de Edileuza, primeira doméstica a trabalhar na casa de Vavá. Após enfrentar diversos problemas de saúde nos últimos anos, ela morreu em 20 de agosto de 2022, aos 63 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca. Sucessora de Edileuza, Marcia Cabrita, que interpretava Neide, virou o xodó dos telespectadores pelo jeito divertido de ser. A atriz morreu aos 53 anos, em 2017. Ela descobriu um câncer no ovário em 2010 e desde então tentava se manter bem. Substituto de Ribamar, papel de Tom Cavalcante, Luiz Carlos Tourinho, conseguiu ser destaque na série. Ele morreu aos 43 anos após sofrer um aneurisma cerebral em 2008. Ele tratava o problema de saúde desde 2005.